Olá, olá, meus amores! Eu vou falar um pouquinho sobre a massagem tântrica para casais, tá? Me fizeram essa pergunta. Bom, a massagem tântrica para casais, ela é um pouco diferente da Nuru. Sabemos que a Nuru, ela é uma massagem erótica, sexy, que vai aprendendo ali com desenvolvimentos também, com o parceiro e a parceira, a deslizar, a entender mais, né, ali na união, certo? O que que acontece? A massagem tântrica, ela é só feita com as mãos, tá? A gente sabe que massagem tântrica não tem o contato do corpo, é só feita com as mãos e que trabalha ali várias questões, né, emocionais, então buscando ali também controle, se entender, né? E união também, tá? Então, com o casal ali, o casal ali tem mais sintonia, a conexão também espiritual, íntima, então começa cada um recebendo, podem olharem também e também tem o desenvolvimento de aprender esse caminho, que é só com a massagem feita com as mãos, né? Aí tem o controle, como eu disse, o parceiro saber que ele só vai fazer a massagem ali no corpo ou, né, no caso também a massagem íntima, a parceira também, né, então é um desenvolvimento um pouco mais conectado na energia, trabalhando também algumas técnicas do tantra pra saber um pouquinho mais, com meditações também, tá? Essa é uma base de como eu faço aqui, tá bom? Então, essa é a massagem tântica para casais, tá bom? Um beijão!